Olá, boa tarde. Sábado para cuidar da saúde e se prevenir contra a nova gripe. Os postos de vacinação ficarão abertos até às 5 horas da tarde. Os coordenadores esperam atrair principalmente os jovens de 20 a 29 anos que não podem ir aos locais da campanha durante a semana. Mas aqui na região metropolitana foi difícil sair de casa hoje por causa dos alagamentos. A meteorologia diz que uma frente fria chegou ao litoral. Veja também nesta edição. A família decide pelo aborto da menina de 10 anos que engravidou do padrático. Sequestro atrapalhado. O carro de uma quadrilha fica sem combustível antes de chegar ao cativeiro. Cultura que traz esperança à Brasília teimosa. No início, há 28 anos, eles fabricavam picolé, mas o objetivo da turma do Flau mudou. O objetivo do tricolor é poupar. O Santa Cruz cheio de mudanças para o jogo no sertão. Do rubro negro, melecar geral. E olha só, PUC está de volta ao Náutico. Agora no NETV. Vamos falar de uma história incrível. Por sorte, um comerciante escapou de um sequestro, carros e carros.